Teremos de reconstruir em bases sólidas a democracia em nosso país. A democracia será defendida pelo povo na medida em que garantirá a todos e a todas os direitos inscritos na Constituição. Senhoras e senhores, Hoje mesmo estou assinando medidas para reorganizar as estruturas do Poder Executivo, de modo que volte a permitir o funcionamento do governo de maneira racional, republicana e democrática, para resgatar o papel das instituições do Estado, bancos públicos e empresas estatais no desenvolvimento do país, para planejar os investimentos públicos e privados na direção de um crescimento econômico sustentável ambientalmente e socialmente. Em diálogo com os 27 governadores, vamos definir prioridades para retomar obras irresponsavelmente paralisadas, que são mais de 14 mil no país. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita. Buscaremos financiamento e cooperação nacional e internacional para o investimento, para dinamizar e expandir o mercado interno de consumo, desenvolver o comércio, exportações, serviços, agricultura e indústria. Os bancos públicos, especialmente o BNDES e as empresas indústrias do crescimento e inovação, como a Petrobras, terão um papel fundamental nesse novo ciclo. Ao mesmo tempo, vamos impulsionar as pequenas e médias empresas potencialmente, as maiores geradoras de emprego e renda, o empreendedorismo, o cooperativismo e a economia criativa. A roda da economia vai voltar a girar e o consumo popular terá papel central nesse processo. Vamos retomar a política de valorização permanente do salário mínimo e estejam certos de que vamos acabar mais uma vez com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça retabelecida nesse tempo de destruição. Vamos dialogar de forma tripartite, governo, centrais sindicais e empresariais, sob uma nova legislação trabalhista. Garantir a liberdade de empreender ao lado da proteção social é um grande desafio nos tempos de hoje. Senhoras e senhores, o Brasil é grande demais para renunciar ao seu potencial produtivo. Não faz sentido importar combustíveis, fertilizantes, plataformas de petróleo, microprocessadores, aeronaves e satélites. Temos capacidade técnica, capitais e mercado em grau suficiente para retomar a industrialização e a oferta de serviços em nível competitivo. O Brasil pode e deve figurar na primeira linha da economia global. Caberá ao Estado articular a transição digital e trazer a indústria brasileira para o século 21, como uma política industrial que apoia a inovação, estimula a cooperação público-privada, fortaleça a ciência e tecnologia e garanta acesso a financiamentos com custos adequados. O futuro pertencerá a quem investir na indústria do conhecimento, que será objeto de uma estratégia nacional planejada em diálogo com o setor produtivo, centro de pesquisa de universidades, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, os bancos públicos e estatais, agência de fomento à pesquisa. Nenhum outro país tem as condições do Brasil para se tornar uma grande potência ambiental, a partir da criatividade da bioeconomia e dos empreendimentos da sociobiodiversidade. Vamos iniciar a transição energética e ecológica para um agropecuário e uma mineração sustentáveis, uma agricultura familiar mais forte e uma indústria mais verde. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia. A emissão zero de gás e efeito estufa na matriz energética. Além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas, o Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Não é preciso derrubar nenhuma águia. É só replantar os 30 milhões de hectares de terra degradadas que a gente vai poder viver sem derrubar madeira, sem fazer queimada e sem precisar invadir os nossos biomas. Incentivaremos, sim, a prosperidade na terra. Liberdade e oportunidade de criar, plantar e colher continuará sendo o nosso objetivo. O que não podemos admitir é que seja uma terra sem lei. Não vamos tolerar a violência contra os pequenos, o desmatamento e a degradação do ambiente que tanto mal já fizeram ao nosso país. Esta é uma das razões, não a única, da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Ninguém conhece melhor nossas florestas, nem é mais eficaz de defendê-las do que o que estava aqui desde os tempos imemoriais. Cada terra demarcada é uma nova área de proteção ambiental. A estes brasileiros e brasileiras devemos respeito e com eles temos uma dívida histórica. Vamos revogar todas as injustiças cometidas contra os povos indígenas. Queridos amigos e amigas, Uma nação não se mede apenas pelas estatísticas, por mais impressionante que seja. Assim como o ser humano, uma nação se expressa verdadeiramente pela alma do seu povo. A alma do Brasil reside na diversidade inigualável da nossa gente e das nossas manifestações culturais. Estamos refundando o Ministério da Cultura, com a ambição de retornar mais intensamente às políticas de incentivo e de acesso aos bens culturais interrompidas pelo buscorantismo nos últimos anos. Uma política cultural democrática não pode temer a crítica nem eleger favoritos. Que brotem todas as flores e sejam colhidas todos os frutos da nossa criatividade. Que todos possam dela usufruir sem censura e sem discriminação. Não é admissível que negros e pardos continuem sendo a maioria pobre e oprimida de um país construído com o suor e sangue de seus ascendentes africanos. Criamos o Ministério da Promoção da Igualdade Racial para ampliar a política de cotas nas universidades e no serviço público. Além de retomar as políticas voltadas para o povo negro e pardo na saúde, educação e cultura. É inadmissível que as mulheres recebam menos que os homens realizando a mesma função. Que não sejam reconhecidas em nenhum mundo político machista. Que sejam assediadas impunemente nas ruas e no trabalho. Que sejam vítimas de violência dentro e fora de casa. Estamos refundando também o Ministério das Mulheres para demolir esse castelo secular de desigualdade e preconceito. Não existirá verdadeira justiça num país em que um só ser humano seja injustiçado. Caberá ao Ministério dos Direitos Humanos zelar e agir para que cada cidadão ou cidadã tenha seus direitos respeitados no acesso aos serviços públicos e particulares, na proteção frente ao preconceito ou diante da autoridade pública. Cidadania é outro nome da nossa querida democracia.